Olá, estudantes do oitavo ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre geopolítica e a questão internacional. Me acompanha, vem aqui. E aí, você já ouviu falar sobre o processo de globalização? O nome já diz global, globalização. Já ouviu falar sobre isso? Então, globalização, ela é vista como total ou parcial integração entre as diferentes localidades do planeta e a maior instrumentalização proporcionada pelos sistemas de comunicação e transporte. Ou seja, no processo de globalização, eles dizem que todas as pessoas, ou aqui, a maior parte das pessoas tem acesso a todas as coisas. Quais seriam? Tratamento de água e esgoto, uso de internet, da tecnologia, enfim, todos tendo acesso a tudo. Relacionado à comunicação, a gente percebe que hoje, vinculados aos meios que a gente tem, vários canais, a gente pode ter acesso a vários tipos de informações, o que está acontecendo no Rio de Janeiro, o que está acontecendo no Japão, o que está acontecendo lá no Oriente Médio, tudo isso, a comunicação vai nos favorecer em relação a essa globalização. Com isso, então, surgem os blocos econômicos. Os países, observando que o mundo pode se tornar menor, eles, então, entram num acordo. O que é esse acordo? Eles entendem que para comprar e vender, custa muito caro, porque tem a questão aí dos impostos. Então, eles se unem, criam blocos e esses blocos, eles têm o objetivo do quê? Reduzir as tarifas alfandegárias. E aí, os países podem comprar e vender, vai ter o imposto? Vai ter, só que é um imposto menor, ok? E aqui, então, tem os vários blocos espalhados para o mundo, vamos destacar o da América, tá? Que a gente tem o Pacto Andino, a gente tem o CARICOM, a gente tem o Mercosul e NAFTA. Esse é o nosso bloco, formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Agora, a Venezuela faz parte também do grupo, mas esse é o nosso bloco, Mercosul, Mercado Comum do Sul. E aí, entra nessa questão de território, nós, no território americano, território brasileiro, território paranaense, território é uma área demarcada, onde existem fronteiras para marcar. É igual na nossa casa, a gente tem ali o limite que é a nossa casa, assim como tem o limite do bairro, assim como existe o limite do Estado, do Brasil, da América e do mundo, ok? Então, aqui, alguns, né? Um exemplo das bandeiras simbolizando aí a divisão do território. Aqui, o Estado do Paraná, os pontos extremos, ou seja, onde o Paraná começa, onde o Paraná termina, ok? Então, aqui a gente observa, ao norte, Cachoeira do Sarangrande, ao sul, Nascente do Rio Jangada, a oeste, Porto Palacim e a leste, o Rio Ararapira. Esses são os pontos extremos aqui do Paraná. Existem também os pontos extremos do Brasil, ok? Onde o Brasil vai começar e terminar. Ao norte, Nascente do Rio Ailã, ao sul, Arroio do Chuí, ao oeste, Nascente do Rio Moa e a leste, Ponta dos Seixas. Então, essas seriam as extremidades do território brasileiro. E aqui, dentro do Paraná Brasil, nós estamos na América. A América está dividida em três porções de terra. América do Norte, América Central e América do Sul. Nós estamos aqui na América do Sul. E dentro da América está no cenário mundial. Qual é o cenário mundial? A América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártida, que são todos os continentes aí que vão dividir o território, ok? Então, nesse vídeo, nós falamos sobre a administração, globalização e a divisão do espaço. Espero que vocês tenham gostado e até breve.